Para quem não ficou sabendo do caso, ao ver as imagens do que aconteceu nesta segunda-feira em Guarujá, poderia imaginar que o canal do Porto de Santos era cenário para a gravação de um filme. Mas era tudo de verdade. Bandidos em uma embarcação pequena, porém em velocidade, sendo perseguidos pelo mar. A lancha da Receita Federal, onde estava a câmera que captou o flagrante, virou alvo de tiros. Poderia ser um filme de ação, mas seu José sentiu na pele a dura realidade. Como um figurante involuntário, foi levado como refém de pelo menos quatro homens que assaltaram lojas de um shopping e passageiros de uma das barcas que fazem a travessia Santos-Guarujá. Passos pertence, passos pertence, a gente foi pondo tudo no chão e eles foram pegando. Aí quando eles saíram, eles já viram a polícia e me pegaram, ó, você vai com a gente. As câmeras conseguiram ainda pegar o momento em que os ladrões deixam o barco e fogem pela avenida, já na ponta da praia, do lado de Santos. Seu José fica imóvel, mostrando que não era um dos protagonistas da ação ousada. Aqui começa um outro capítulo deste drama. Um motorista que passava pela avenida foi parado pelos bandidos e tornou-se à força mais um personagem. Eles me abordaram, apontaram para mim, entraram no meu carro, fizeram o dar ré, pegar o retorno pela contramão e seguir até a próxima parada da barca. Dois dos assaltantes foram presos. A polícia ainda tenta identificar os outros. Para quem sequer gostaria de assistir a um filme com este enredo, ter participado vai ficar gravado na memória. Ver uma arma no rosto assim não é fácil não, para ninguém, né? Se a pessoa se desesperar ou reagir, pode ser morta ali mesmo.